O plantio de soja deixou de ser um dos causadores do desmatamento na Amazônia. Os dados são do quarto monitoramento feito pelo Instituto de Pesquisas Espaciais. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente durante reunião com o Grupo de Trabalho da Soja em Brasília. De acordo com o monitoramento via satélite do INPE, o desmatamento para o cultivo da soja nos últimos quatro anos corresponde a 0,39% do total de 2,9 milhões de hectares derrubados nos estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia. O plantio do grão na Amazônia, em área desmatada, passou de 6,2 mil hectares na safra 2009-2010 para 11,7 mil hectares no período de 2010-2011. Para o INPE, isso ocorreu por conta de fatores como o aumento de 24% na área monitorada. Mato Grosso e Rondônia